Olá, boa tarde. Veja os destaques de hoje do portal da Assembleia. Os assuntos debatidos na sessão plenária desta quinta-feira. Lei obriga laboratórios a informarem à Secretaria de Estado da Saúde os exames que indicam que o paciente tem diabetes. O pedido de medida protetiva pode ser feito direto ao Tribunal de Justiça de forma online. A pandemia da Covid-19 fez aumentar os atendimentos no Centro de Valorização da Vida. Saiba o que é taxa Selic e como ela influencia a nossa vida financeira. E a aventura de um viajante que conheceu todos os 217 municípios maranhenses a bordo de um Fusca é agora no portal da Assembleia. Olá, boa tarde. Veja os destaques de hoje do portal da Assembleia. Os assuntos debatidos na sessão plenária desta quinta-feira. Lei obriga laboratórios a informarem à Secretaria de Estado da Saúde os exames que indicam que o paciente tem diabetes. Pedido de medida protetiva pode ser feito direto ao Tribunal de Justiça de forma online. A pandemia da Covid-19 fez aumentar os atendimentos no Centro de Valorização da Vida. Saiba o que é Selic e como ela influencia na nossa vida financeira. E a aventura de um viajante que conheceu todos os 217 municípios maranhenses a bordo de um Fusca. É agora no portal da Assembleia. A gente começa o portal indo direto ao plenário na GBI, que é onde está o repórter Ronald Segundo, que vai contar pra gente como foi a sessão plenária de hoje. Boa tarde, Segundo. Oi, Eli Coelho. Boa tarde a você, boa tarde a todos os telespectadores da TV Assembleia. Os trabalhos foram encerrados agora há pouco. Nós tivemos dois oradores na tribuna. O deputado Fábio Braga foi o primeiro parlamentar a fazer pronunciamento. O deputado falou em defesa das famílias que foram impactadas pelas fortes chuvas em alguns municípios maranhenses, dando destaque, por exemplo, à cidade de Mirador, que a gente sabe que foi um dos municípios mais castigados em razão dos impactos das fortes chuvas no Estado. O deputado Fábio Braga aproveitou, inclusive, também para dar destaque positivo à atuação do governo do Maranhão em defesa desses problemas ocasionados pelas chuvas. Nós tivemos também um segundo tema tratado pelo deputado Fábio Braga, que foi a produção de grãos no Estado. O parlamentar demonstrou preocupação com o que, segundo ele, seria considerado como uma baixa produtividade de grãos no Estado do Maranhão. Além disso, nós tivemos o pronunciamento do deputado Welton do Cusso, que voltou a fazer críticas ao governo. A gente sabe que o deputado Welton do Cusso faz parte da oposição ao governo do Estado aqui na Assembleia Legislativa. Portanto, ele voltou a apontar algumas dificuldades no Estado em razão da atuação do governo do Maranhão, dando destaque, de maneira negativa, à atuação da Secretaria de Estado da Educação. Eu lembro que essa foi a última sessão plenária da semana. Próxima sessão, portanto, prevista para acontecer na terça-feira. As sessões aqui na Assembleia Legislativa seguem acontecendo terças, quartas e quintas, a partir das nove e meia da manhã. E eu lembro ao nosso telespectador que elas são transmitidas ao vivo. A gente sempre entra 15 minutinhos antes, trazendo os principais detalhes, as principais informações sobre a movimentação aqui no Parlamento Maranhense, no Palácio Manuel Beckmann. Ele, Coelho, eu volto com você. Obrigada, Ronald, pelas informações. E os laboratórios de análises clínicas do Maranhão são obrigados a informar a Secretaria de Estado da Saúde em casos de exames que detectam alterações que sugerem diabetes. A lei que obriga o repasse dessas informações facilita a identificar o número de diabéticos no Maranhão. Em seis anos, o Sistema de Informações sobre Mortalidade registrou mais de 15 mil mortes por diabetes no Estado. Os laboratórios de análises clínicas precisam informar a Secretaria Estadual de Saúde quando algum paciente apresentar alguma alteração da hemoglobina glicada. Através dessas notificações, agora será possível identificar o número de pessoas com diabetes no Estado. A lei é de autoria do deputado Ciro Neto e foi sancionada pelo governo do Estado. A hemoglobina glicada é o principal indicador da média glicêmica no sangue, onde mostra o nível de gravidade do diabetes, facilitando as tomadas de decisões médicas. O nível normal é de 5,7%. Acima disso, é um indicador de tendência ao diabetes. Este médico explica mais sobre o exame. Esse exame vai dar um perfil metabólico do paciente. Se ele é diabético, tipo 2, se ele é pré-diabético, se ele é pré-pré-diabético, qual o risco cardiovascular que ele tem. Então, muito mais importante seria a gente fazer um protocolo, cujo nós temos um projeto para protocolo de reversão de obesidade infantil e mudança de hábitos de vida em creches e escolas para que essas pessoas nunca corram o risco de desenvolver diabetes. Projetos que fazem diagnóstico precoce de pessoas com risco de diabetes, ou diabetes, seja na Guarda Municipal, na Polícia Militar, na Polícia Civil, dentro dos funcionários da Justiça, dentro dos funcionários da Assembleia, ou seja, fazer uma amostra geral na população através de um escrito inicial. De acordo ainda com a lei, o Poder Executivo poderá implantar um sistema próprio para o recebimento e consolidação das informações originais dos laboratórios. O governo poderá também requisitar dos laboratórios o nome completo e o número do cadastro da pessoa física do paciente, exclusivamente para fins de controle. Foi de extrema importância que isso acontecesse, porque na verdade o Estado, ele não sabe, se você me perguntar qual a quantidade atual de diabetes do Maranhão, eu não sei te dizer por quê, porque o aumento é muito grande, principalmente na questão de homens. Quando a gente faz ação social, é que a gente consegue descobrir uma quantidade maior de diabetes, que acontece aqui, a gente faz sempre essa ação. Então, assim, através da hemoglobina glicada, você vai conseguir saber se a pessoa é pré-diabética, é diabética, entendeu? Então, assim, vai conseguir esses dados, vai conseguir trazer para o Estado uma quantitativa real, né, porque a gente não sabe. A Carolina é gerente técnica de um laboratório de análises clínicas em São Luís. Para ela, o diagnóstico prévio do diabéticos é importante, até para minimizar as possíveis complicações do paciente. O diagnóstico do diabetes, na verdade, ele é imprescindível, porque quando bem tratado e bem controlado essa glicemia, as complicações, elas são minimizadas. E isso gera uma melhor qualidade de vida para o paciente. E a gente não pode deixar de elencar aqui os grandes custos que isso gera para o nosso sistema de saúde, devido às grandes complicações, internações, tratamento multidisciplinar. Então, nada melhor do que um diagnóstico precoce para que seja tratado e, consequentemente, minimizado as complicações. A Casa da Mulher Brasileira, que funciona no bairro do Jaracati, em São Luís, passa a oferecer atendimento psicossocial durante 24 horas, inclusive nos fins de semana. A ampliação do horário vai garantir mais acesso e agilidade no atendimento, ficando o serviço à disposição da mulher que sofre violência. Lembrando que a Casa da Mulher Brasileira oferece vários serviços, entre eles, processo judicial eletrônico, aplicação de medidas para prisão preventiva e acolhimento na casa de passagem. E o Tribunal de Justiça do Maranhão disponibilizou a opção de pedido de medida protetiva de forma online. A ferramenta permite que mulheres vítimas de violência doméstica e familiar façam pedido com menos burocracia e maior facilidade. O Tribunal de Justiça do Maranhão disponibilizou em seu portal mais uma ferramenta de ajuda às mulheres em situação de risco. Agora, o pedido de medida protetiva pode ser feito direto ao Tribunal de Justiça, de maneira online. A coordenadora da Delegacia das Mulheres no Estado ressalta a importância da iniciativa. O Tribunal de Justiça, agora em dezembro, lançou também mais uma possibilidade para a mulher, que é o pedido de medidas protetivas através do site do Tribunal, onde lá tem um link específico para que a mulher acesse. E por lá, qualquer mulher que esteja em situação de violência doméstica e familiar, que tenha ocorrido aqui na cidade de São Luís, ela pode acessar esse link, pedir medida protetiva. E aquele pedido vai ser encaminhado diretamente para o judiciário local. A ferramenta passou a funcionar em dezembro do ano passado e permite que mulheres vítimas de violência doméstica e familiar solicitem a medida protetiva pela internet. A diretora da Casa da Mulher Brasileira ressalta que é preciso quebrar barreiras e facilitar cada vez mais o acesso aos meios de denúncia a estes casos de violência. Então são muitas as facilitações e é muito comum que as mulheres, cerca de 85, 90% das mulheres, elas não queiram representar criminalmente o homem e queiram apenas a medida protetiva de urgência. Então, resumidamente, a mulher quer paz. E através desse pedido de medida protetiva de urgência, tem se tornado cada vez mais célebre para que as mulheres estejam protegidas o quanto antes e assim tenham sua vida resguardada e evite feminicídios. Os números da violência contra mulheres no Estado ainda são preocupantes. Para se ter uma ideia, somente no ano passado foram registrados 56 feminicídios. Foram cerca de 4 casos por mês. A ferramenta disponibilizada pelo Tribunal de Justiça do Estado facilita a vida das pessoas e vem se somar a outras iniciativas que já existem, como a da Delegacia Online, que somente no ano de 2021 foram solicitadas 333 medidas protetivas. E a possibilidade de fazer uma denúncia ou solicitar medida protetiva via online tem tido uma procura por mulheres de todo o Estado. Ano passado, nós fizemos um levantamento através de setor específico e tiveram mais de 300, foram 333 mulheres que requereram medida protetiva e que tiveram seus pedidos deferidos e encaminhados via PJE para o judiciário local para que ele se manifestasse. E veja no próximo bloco, pandemia da Covid-19 fez aumentar os atendimentos no Centro de Valorização da Vida. E saiba o que é taxa Selic e como ela influencia a nossa vida financeira. Você acompanha logo após o intervalo. A taxa básica de juros da economia brasileira, chamada taxa Selic, é flutuante. O reajuste dessa taxa é uma medida para tentar frear a inflação. Um especialista explica como funciona essa tarifa que influencia diretamente no custo de vida dos brasileiros. A taxa Selic aumentou para 10,75% e agora é considerada uma das mais altas do mundo. De acordo com o Banco Central, a medida é para manter a inflação sob controle. A taxa Selic é considerada como a taxa básica de juros da economia. É a taxa que é usada como referência para os bancos comerciais e outras instituições financeiras na hora da concessão de empréstimos, financiamentos ou transformos de crédito. E tudo isso, quando a taxa de juros aumenta, existe a possibilidade do aumento dessas taxas. A taxa Selic é a taxa básica de juros da economia brasileira. Quando ela aumenta, o preço dos produtos e os juros sobre os créditos também aumentam. A ideia do Banco Central é frear o consumo, fazendo com que as pessoas gastem menos e guardem mais, numa poupança, por exemplo. Essa taxa Selic é o indexador da economia como um todo. Ela reajusta os empréstimos bancários, os empréstimos consignados, as compras, atualiza os investimentos. Quem faz uma aplicação indexada na Selic mais os juros, então você vai ter um desdobramento significativo no cenário econômico nacional como um todo. E com o alto dos juros, o aumento da inflação, será que dá para guardar dinheiro na poupança? O Banco Central entende que o reajuste da taxa Selic é uma medida negativa, mas necessária. O problema é que no Brasil o impacto é grande no custo de vida dos brasileiros. Vários economistas e outros estudos técnicos já apontam que no Brasil não existe qualquer correlação entre o aumento da taxa de juros e a inflação por diversos motivos. Então nós precisamos entender é se esse aumento, uma vez que ele não reduz a inflação, ele mais prejudica do que beneficia a economia como um todo. A Associação Civil Sem Fins Lucrativos, conhecida como Centro de Valorização da Vida, existe há quase 60 anos e trabalha oferecendo apoio emocional de forma gratuita por meio de telefonema ou conversa pela internet 24 horas por dia. E esse período de pandemia fez aumentar o número de atendimentos pelos voluntários do CVV. A crise sanitária causada pela Covid-19 fez aumentar o número de atendimentos por ligações telefônicas ou e-mail no Centro de Valorização da Vida em todo o país. A instituição existe há 59 anos e presta serviço voluntário e gratuito de apoio emocional e prevenção do suicídio para as pessoas que querem e precisam conversar com sigilo e anonimato. O nosso serviço é uma conversa, uma conversa simpática, onde é sigilosa o atendimento, o anonimato, onde a pessoa vai conversar e essa conversa pode ser tudo aquilo que você quer falar e precisa falar e não tem, às vezes, com quem falar. Às vezes, num cenário de dificuldades com o trabalho, em relacionamentos amorosos ou problemas de saúde, pode levar muita gente ao esgotamento emocional. reconhecer que algo não está certo e procurar ajuda de profissionais é o primeiro passo para tentar mudar essa realidade. Esse serviço não é um serviço profissional, no sentido de psicólogo ou psiquiatra. Ele pode auxiliar, são feitos por voluntários que querem conversar, que é prestar um apoio emocional. E a gente acredita que esse apoio emocional pode vir a prevenir o suicídio. Quem precisar de atendimento pelo Centro de Valorização da Vida, pode ligar gratuitamente para o número 188 ou acessar o site cvv.org.br a qualquer hora do dia ou da noite. E você vai ver no próximo bloco a aventura de um viajante que conheceu o Maranhão inteiro a bordo de um Fusquinha. A gente volta já. O Festival Maranhão de Sabores prorrogou as inscrições para a primeira edição do evento. Até o próximo dia 13 de fevereiro, domingo, bares, restaurantes e lanchonetes podem se inscrever com pratos criados especialmente para o festival. As receitas devem usar ingredientes regionais. Podem se inscrever em estabelecimentos de São Luís, São José de Ribamar, Passo do Lumiar e Raposa. Mais informações no site da Secretaria de Estado da Indústria, Comércio e Energia, SEINC. No ano passado, um ex-vendedor colocou em prática um antigo sonho, conhecer todos os 217 municípios maranhenses. Pois bem, além de conseguir cumprir essa aventura, o mais inusitado dessa história é que Sinaldo Rodrigues percorreu todo o trajeto a bordo do seu inseparável Fusca. A jornada rendeu lembranças que vão ser guardadas pelo resto da vida. O Fusca foi fabricado em 1974. Já são 48 anos e ele continua fazendo alegria de muita gente, principalmente deste ex-vendedor. Sinaldo morava em Alta Alegre do Maranhão, vendia confecções. Veio a pandemia e com ela as dificuldades. E o momento de transformar em realidade um antigo sonho, ter um motorhome. O nome em inglês é usado para carros que viram verdadeiras casas em cima de quatro rodas. O inusitado nessa história é o Fusquinha. Era o único carro que eu tinha, mas na realidade o sonho, a vontade era de construir um motorhome bem equipado, onde eu tivesse um conforto de quarto, cozinha, como muitos motorhome têm. Então eu já tinha o Fusca e foi uma série de fatores que me levaram a eu tomar essa decisão. E decidi, eu disse, cara, vai ser agora. E é o carro que eu tenho no momento, além de ele ser muito bonito, muito charmoso. Cara, é o carro que eu tenho, então eu vou fazer as adaptações necessárias e vou viajar de Fusca. A aventura teve início em junho de 2021 e em sete meses ele percorreu 22.500 quilômetros. Conheceu todas as 217 cidades do Maranhão. E de cada uma trouxe lembranças que ficarão para o resto da vida. Quando eu anunciava que ia passar em certas cidades, as pessoas já ficavam aguardando e onde chegava as pessoas tiravam foto, ia compartilhando. Nunca ninguém me tratou mal. O Maranhão, principalmente as pessoas mais humildes por onde eu passo, é a recepção maravilhosa, cara. Em Porto Rico, a família lá me acolheu, família bastante humilde. E café da manhã, almoço e janta, e a galinha caipira e peixe assado. É doido, meu irmão. Bom demais isso aí. Para custear a aventura, ele usou uma poupança que não durou muito tempo. Agora, conta com a ajuda de seguidores das redes sociais, onde a viagem está toda documentada. E ainda, vende souvenir como chaveiros e adesivos. E agora, o maranhense se prepara para conhecer todo o Brasil a bordo do Fusquinha Azul. Inicialmente foi o primeiro passo, percorrer as 217 cidades do estado do Maranhão. Agora o projeto é mais audacioso, eu quero percorrer todos os estados brasileiros a bordo do Fusquinha. E logo após, com fé em Deus, montar o meu tão sonhado motorhome, se eu assim tiver condições, e futuramente sair do Brasil, eu quero fazer do Chuaia ao Alas, quero fazer a América do Sul, a América do Norte completa. E assim, continuar viajando e distribuindo conhecimentos pelas redes sociais, eu passo todo o meu dia a dia, todo o conhecimento de lugar, eu compartilho com as pessoas e sendo feliz. Agora, olhando o Fusquinha de quase meio século de idade, e a alegria do Sinaldo em concretizar um desejo, dá para entender aquela velha história de que toda a realidade um dia foi sonhada. Boa viagem a este aventureiro, e que na volta, nos traga boas histórias. E você tinha coragem de enfrentar essa aventura? Pois é, o portal fica por aqui. Para rever as reportagens de hoje, acesse o site al.ma.leg.br.tv Ótima tarde para você, e até amanhã! Ótima tarde para você, e até amanhã!